Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos ler o que diz a Santa Palavra de Deus, em Romanos 11, no verso 30 e 3. Diz assim, Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu ou compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não feche, deixe aberto aí, feche apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti é a honra, a glória e o louvor. Senhor, é muito fácil mencionar o Seu nome, sem que o Senhor esteja entre nós. Deus, tenha misericórdia de nós. Ninguém aqui é digno da Sua presença. Ninguém aqui tem algo que te convença, que te seduza, que possa te coagir a fazer qualquer coisa. Nós só dependemos de uma coisa. O bom prazer da Sua vontade. Nós só dependemos do Seu querer, da Sua soberania. O Senhor não nos deve nada. O Senhor não precisa de nós para nada. E o Senhor só faz aquilo que te apraz. O que cabe a nós é reconhecer essa insignificância, essa pequenez. E clamar e pedir, volta teus olhos para esse local. Eu não vou na minha justiça, mas nas Suas muitas misericórdias. Na incondicionalidade do Seu amor. E no pacto que fizeste com essas criaturas. Que tornaram Seus filhos. Despeja da graça, Senhor. Dá o tom, Senhor. Desse acampamento. Espalhe a Sua grandeza. O Seu temor. Em todo esse território. De modo, Senhor. Que o Teu reino avance. Que o Senhor nos conforme a imagem do Seu Filho. E que receba a glória para Si. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Preste atenção. Preste muita atenção. Eu. Irmãos. Eu não digo que eu sou o principal dos pecadores. Porque já teve um homem que disse isso. Então se eu posso ser o segundo principal. Eu. Fico com essa categoria. Eu não tenho condição, dignidade de estar aqui. De falar absolutamente nada. Mas pelo menos eu tenho uma compreensão. Quando se fala desse ser. Quando se abre este livro. Quando se fecha os olhos. E abre a boca para se dirigir a ele. Devemos ter a compreensão. Não estamos diante de qualquer um. Devemos ter o máximo de consciência. Diante de quem nós estamos. Então por isso que eu repudio com todo o meu ser. Qualquer um que professe o nome dele. E viva de forma contrária a natureza dele. Se tem algo que me dá aversão. É uma pessoa se dizer crente. E ser irreverente. Não ter pudor. Não ter temor diante do Senhor. Temor quanto ao horário. Temor quanto a vestimenta. Temor quanto a postura física. Temor quanto as palavras. Temor quanto a conduta pessoal. Estamos diante de Deus. Falamos em nome de Deus. Professamos fé no Deus único e verdadeiro. Quando o decálogo diz. Não tomarás o nome de Deus em vão. Então a quebra desse mandamento não se limita a verbalizar o nome de Deus inadequadamente. A quebra desse mandamento significa se eu professo ser cristão. Eu carrego o nome dele. Eu sou embaixador dele. E tudo que eu faço. Tanto bom como mal. Aponta para ele. De forma que se eu ando de forma incoerente. Eu tomo o nome de Deus em vão. Eu comprometo o nome daquele que eu carrego. Se eu estou num lugar indevido. Falando uma coisa indevida. Eu estou tomando o nome de Deus em vão. Uma vez que eu o represento. Então que nesses dias. Sejam dias disso. De profundo temor. Reverência. A esse Deus santo. Incomparável. A W. Torzer. O grande pregador. Escritor do século XX. Disse. A coisa mais importante para o cristão. É o que ele pensa. A respeito de Deus. É o conhecimento de Deus. Que define. Todas as coisas. A nosso respeito. O conhecimento de Deus. É que determina. Como pensamos. O conhecimento de Deus é que determina. Como cremos. Como adoramos. Como enxergamos a Bíblia. O conhecimento de Deus determina. Como vivemos. E como entendemos. Até os males. E as tribulações. Um elevado conhecimento de Deus. Nos levará. A uma vida cristã elevada. Pedosa. Santa. Então. Estes dias. São. Um chamado. Para o conhecimento de Deus. Conhecer esse ser singular. Ser igual. Ímpar. Invulgar. Esse ser inacessível. Incompreensível. Insofismável. Insubstituível. Único. Deus. O nosso Deus. O grande Deus. O Deus do Sinai. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus do universo. O Deus que os céus dos céus não podem conter. O Deus imaterial. O Deus invisível. Este Deus. E diante de tal conhecimento. Nos curvemos. Agora. Dentro da doutrina do conhecimento de Deus. Você tem uma série de desdobramentos. De variantes. E de atributos. Que nós podemos conhecer. Estudar os atributos de Deus. É estudar as características que Deus tem. Ele tem várias. Mas hoje nós vamos estudar um dos atributos mais importantes na história do cristianismo ortodoxo. E um atributo não muito ensinado. Nós vamos aprender sobre a doutrina da incompreensibilidade de Deus. Incompreensibilidade de Deus. Você conhece o atributo do amor. Deus é amor. Deus tem amor. Possui amor. Sua essência é amor. Você conhece a justiça. Deus é justo. Não aceita suborno. Dá a cada um aquilo que é devido. Deus é onipotente. Tem todo o poder. Onisciente. Tem toda a ciência. E onipresente. Mas Deus também é incompreensível. No que consiste a incompreensibilidade de Deus? Deus é um ser tão elevado. Tão distinto. Tão único. É um Deus que tem uma essência tão gigantesca. Tão diferente da nossa. Que é impossível conhecê-lo plenamente. É impossível conhecê-lo plenamente. E ao saber disso, pessoalmente para mim, foi um dos atributos mais marcantes da minha vida. Fiquei impressionado. Impactado. Aquilo que eu já considerava elevado, grande. Aquilo que eu já achava que era superlativo. Que era absurdo. Se tornou infinitamente superior. Irmãos, nós não temos ideia de quem é que nós servimos. Não temos ideia de quem é esse Deus. A sua ciência, o seu poder, a sua grandeza, são tão elevadas, que não podem ser atingidas por nenhum de nós. Deus é incompreensível. A incompreensibilidade de Deus está relacionada a um princípio fundamental da reforma protestante. Qual é? O finito não pode conter o infinito. O finito somos nós. Finitude. Temos fim. Temos altura. Temos limites. O mundo, o universo é finito. Logo, o finito não pode conter, conceber, abarcar o infinito. Somos criaturas finitas. Deus é infinito. Nisso reside o nosso problema. Eu vou ter que parar aqui, infelizmente. Vou ligar isso aqui. Começou já. Não, papo. É o primeiro. O primeiro, o três. É o hard. Aí. Desculpa, irmãos. Preste atenção. Onde as bases da reforma se firmaram. Somos criaturas finitas. Deus é infinito. Nisso reside o nosso problema. Como o finito pode compreender o infinito? É como se colocássemos o planeta Terra dentro de um copo. Um copo, um balde, não pode conter a imensidão, a vastidão do universo. Isso significa tentar compreender a Deus de forma plena. É impossível. Este conceito representa um freio para que não pensemos que dominamos cada detalhe sobre as coisas de Deus. O conceito da incompreensibilidade de Deus, tira de nós a arrogância, a prepotência. Tira de nós aquele que pensa que chegou em um ponto alto de Deus, que já conhece muito de Deus. Ele coloca um freio e nos coloca no nosso lugar. A nossa finitude sempre limitará nossa compreensão de Deus. Nós não podemos compreender Deus, porque para compreender Deus, só pode ser Deus. Teríamos que ser Deus para compreender Deus. Isaías 55, 9 traça um pouco disso. Porque assim como os céus são mais altos que a Terra, são milhares e milhares de quilômetros. Assim são os meus caminhos mais altos que os vossos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos. Deus vive numa dimensão, numa atmosfera, numa condição de pensamento infinitamente superior a nós. Tão infinita que é incompreensível. Uma passagem frequentemente sintada das Escrituras, sobre a incompreensibilidade de Deus. Talvez é o texto mais usado para falar desse atributo. É o texto que nós abrimos. O texto base da minha mensagem. Onde você está aberto. Romanos 11, 33. Paulo aqui está discorrendo acerca da soberania de Deus na salvação. E amanhã esse é o atributo que nós vamos falar à noite. A soberania de Deus. E quando ele vai dar uma pausa para fazer um canto de louvor aqui. Um cântico de louvor. E nesse cântico ele começa aqui a discorrer deste grande atributo. Da incompreensibilidade de Deus. E Paulo fica estupefato ao citar isso. Então o texto diz assim. Romanos 11, 33, 3, 5. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Palavra profundidade aqui da ideia de um oceano. Da ideia aqui de um mar. Da ideia de um abismo. O conhecimento de Deus é um abismo. O conhecimento de Deus é um buraco. É um abismo tão profundo que você não chega no fim. Então o texto continua. Quão insondáveis são seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. A palavra insondável e inescrutável são intercambiáveis. Quer dizer. Não averiguar. O conhecimento de Deus. A mente de Deus não pode ser averiguada. O que o Paulo está querendo dizer aqui? Que o conhecimento de Deus é um abismo tão grande, tão profundo. Que não pode ser averiguado, checado, percebido, compreendido, conhecido. Por isso o Paulo vai dizer. Quão insondáveis, inescrutáveis, inatingíveis. O conhecimento do ser de Deus é uma cratera tão profunda. Que você não alcança o seu fim, nem o seu limite. Nós não servimos qualquer um, igreja. Eu tremo diante desse punhadinho de textos. Tremo diante desse ser cujo, o qual eu não sou digno de estar à frente. Nem de estar mencionando o nome dele. Então ele vai dizer. O conhecimento de Deus é um abismo tão grande, que não pode ser averiguado. Então Paulo, no alto desse louvor, ele faz três perguntas. E que vão mostrar ainda mais. Ele vai dizer. Quem conheceu a mente do Senhor? Primeira. Quem foi seu conselheiro? Segunda. Quem primeiro lhe deu. Paulo, ao discorrer em compreensibilidade de Deus. Ele mesmo vai refutar qualquer posição contrária a tal grandeza. Ele vai dizer. Vocês que não creem sim. Ou vocês que negam tal coisa. Quem conheceu a mente dele? Muito se sabe da mente humana. Pouco se sabe da mente humana. Dizem que a mente humana não foi explorada ainda. Dizem que há coisas incutidas na mente, que nós mesmos não podemos sondar. Quanto mais a mente de Deus. Quem sondou ela? Quem conheceu? Quem prescrutou? Quem conseguiu penetrar nos recôndidos da mente de Deus? Depois Paulo continua dizendo. Quem foi seu conselheiro? Existe porventura alguém que sabe tudo? Albert Einstein, um dos maiores gênios. Isaac Newton. Esses homens apesar de ter mentes cérebres. Eles não tinham respostas para tudo. Eles não tinham conhecimento pleno de tudo. Então Paulo vai dizer. Existe alguém que saiba tudo? Alguém que poderia aconselhar Deus? Alguém que tenha uma sabedoria tal a que Deus recorresse? Não. Não existe alguém que possa aconselhar o Altíssimo. Que possa desvendar algum mistério para o Altíssimo. E Paulo termina. E quem primeiro lhe deu? Quem acrescentou algo para Deus? Quem pode ter prestado algo para Deus? A ideia aqui é, por acaso Deus é devedor de alguém? Deus deve alguma coisa para alguém? Esse é o nosso Deus, meu irmão. Incompreensível. Absoluto. Insofismável. Quem compreendeu? Não há como compreender. Não há como explicar Deus. Ele é incompreensível. Vamos ver agora o Deus incompreensível na teologia cristã. Essa teoria da incomprensibilidade de Deus e da incognoscibilidade de sua essência, também se tornou o ponto de partida e a ideia fundamental da teologia cristã. Preste atenção. Deus não se revela exaustivamente, nem na criação, nem na recriação. Ele não pode se comunicar plenamente com as suas criaturas. Para que isso fosse possível, elas também teriam que ser divinas. Portanto, não há conhecimento exaustivo de Deus por ninguém. Não há nome que faça com que sua essência nos seja conhecida. Não há conceito que o defina plenamente. Não há descrição que o defina plenamente. Como disse Jó, 37,5. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Não há como compreender, meu irmão. Não há como compreender o modo dos operandes de Deus. Não há como compreender. Os pais da igreja, o que diziam a respeito deste atributo? Justino Marti diz que Deus é, escute, Deus é inexprimível, imóvel, inominável. Nem mesmo palavras como Pai, Deus e Senhor são nomes reais, mas denominações extraídas de sua beneficência concedida aos homens. Não se pode, Deus não pode aparecer, caminhar, nem ser visto. Agora você acha que você pode, determinar, exigir de Deus? Botar Deus na parede? Você acha que pode fazer barganha, chantagem, passar a perna? Você acha mesmo? Na obra de Clemente de Alexandria, Deus é unidade pura, ele diz, presta atenção. Se eliminarmos de nosso pensamento tudo aquilo que é próprio da criatura, não compreenderemos o que ele é, mas apenas aquilo que ele não é, nem forma, nem movimento, nem localização, número, propriedade, nomes, e assim por diante, podem revelar de fato o seu ser. Se porém nós o chamamos de um, ou bom, pai, criador, senhor, e assim por diante, não estamos assim expressando sua verdadeira essência, mas somente o seu poder, ele transcende até mesmo a unidade. Atanásio diz que ele transcende todo o ser e toda a compreensão humana. Orígenes, Eusébio, Eusébio e muitos outros teólogos dos primeiros séculos dizem, Deus não pode ser concebido como é, pois transcende tudo o que é físico, tudo o que é mutável, e resultado de um processo. Ele é incompreensível e tem de ser assim, pois se você o compreende, não é Deus o que você compreende. Jó 36, 26, temos textos, porque se você for procurando na Bíblia, está clara essa doutrina na Bíblia, Jó 36, 26 diz, Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não pode ser esquadrinhado. Deus é grande, e nós não o compreendemos, Ele é elevado demais, Ele é grande demais, Ele é absoluto demais. E a história da igreja, continua, Herman Bavinck, teólogo holandês, comentando sobre a incompreensibilidade de Deus ao longo da teologia cristã, diz, presta atenção, Que Deus é, está claro, mas aquilo que Ele é em essência e natureza, é incompreensível. Quando dizemos que Deus tem existência autônoma e imutável, não tem início, e assim por diante, estamos apenas dizendo aquilo que Ele não é, é impossível afirmar positivamente o que Ele é. Ele não é parte de todas as coisas que existem, não porque Ele não exista, mas porque transcende a elas. Todos os seres, até mesmo a própria existência, o que dizemos positivamente a respeito de Deus, não se refere plenamente a sua natureza, mas as coisas que se referem a sua natureza. Portanto, quando queremos dizer o que Ele é, estamos dizendo apenas o que, em comparação com todos os seres finitos, Ele não é. Ele é inexprimível. Presta atenção, é mais fácil dizermos aquilo que Ele não é, do que aquilo que Ele é. Ele não é terra, não é mar, não é céu, não é anjo e assim por diante. Nada que seja criado. O que mais podemos dizer sobre Deus, é o que Ele não é. É muito mais fácil dizer o que Ele não é, do que dizer o que Ele é. Porquê pastor? Porque como é que você vai dizer, como é que você vai explicar o inexplicável? Salmo 147, 5, diz assim, Grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. É impossível. Ele é grande, olha, jamais seremos capazes de medir ou conhecer plenamente o entendimento de Deus. Forma, ser, sabedoria, Ele é imenso demais para que o entendamos. Vou ler mais uma vez, grande é o nosso soberano, e tremendo o seu poder, é impossível medir o seu entendimento, sua essência, seu poder, sua glória, é impossível conceber a grandeza de tal coisa. Meu irmão, essa noite, o propósito é chocar você, é fazer como está acontecendo comigo aqui, eu estou com as pernas bambas, porque sempre que eu me atrevo a entrar para esses corredores, eu sei que eu estou em solo perigoso. Eu fico tremendamente decepcionado comigo, quando eu vou avançando, e me dou conta de quem é, quem é que eu estou, quem é que eu estou servindo. Quanta irresponsabilidade, destemor, quanta falta de reverência, desleixo da minha parte, e quando eu me debruço em tais atributos, volta a minha mente, eu não sou como tu, eu não sou como você. Ele está infinitamente além da existência, ele é a unidade que está além da inteligência, o inescrutável que está fora do alcance de todo o processo racional, nenhuma palavra pode expressar o bem inexprimível, esse um, essa fonte de toda unidade, esse ser supra existente, mente além da mente, palavra além do discurso, não pode ser expressado por nenhum discurso, por nenhuma intuição, por nenhum nome, ele é, e como nenhum outro ser é, causa de toda existência, e portanto ele mesmo transcende toda existência, somente ele mesmo pode dar um relato autoritativo daquilo que ele é. Esse é o nosso Deus, de acordo com Alberto o Grande, sabemos apenas que ele é, e não quem ele é, eu só sei que ele é, agora quem ele é, plenamente, eu sei que ele é, o quê que significa ser? Ele existe, ele é, agora quem ele é? Quem pode dizer, que sabe quem Deus é? Que conhece os intestinos do conhecimento de Deus? Nós não podemos saber. O que dizemos ao seu respeito, só é verdadeiro figurativamente, ele pode ser tocado, mas não alcançado por nossa compreensão. Irmãos, diante desse atributo, temos que exclamar como Davi, no Salmo 139,6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além do meu alcance, é tão elevado, que eu não posso atingir. É grande demais. É grande demais. É grande demais. A teologia da reforma, com relação à incomprensibilidade de Deus. Em sua obra, A Escravidão da Vontade, Lutero faz distinção entre o Deus abscôndito e o Deus revelatus. Duas palavras no latim. Faz distinção do Deus oculto e do Deus revelado. entre o próprio Deus e a Palavra de Deus. E Lutero chega à conclusão, aquilo que está acima de nós, não diz respeito a nós. Mais que qualquer outra teologia, os reformadores levaram a sério a proposição de quê? O finito. Não pode conter o infinito. Zwinglio escreveu, um dos reformadores. Por nós mesmos, nós não sabemos mais sobre a natureza de Deus, do que os besouros sabem sobre a natureza dos seres humanos. É mais ou menos isso. Igual os besouros sabem da gente, nós sabemos de Deus. As afirmações, Deus não pode ser definido, Deus não tem nome, e o finito não pode conter o infinito, aparecem em todos os teólogos reformados. Eles afirmam unanimemente que Deus ultrapassa infinitamente nosso entendimento, imaginação e linguagem. Polanos, por exemplo, afirma que, o que quer que seja dito de Deus, não é Deus. Pois Deus é inefável, nenhum atributo divino explica suficientemente a essência ou natureza de Deus, pois ela é infinita. João Calvino, teólogo francês, da Reforma, disse, estamos brincando com especulações inúteis, quando fazemos a pergunta, o que é Deus? Para nós, é suficiente perguntar, qual é a sua natureza, e o que é consistente com ela? Salmo 145, 3. Grande é o Senhor, imo indigno de louvor, a sua grandeza é inescrutável e insondável. Meu irmão, esse tema da incomprensibilidade de Deus é tão profundo que, eu vou ler um texto aqui e você vai entender. 1 Coríntios 2, 11 diz assim, Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. O ser de Deus é algo tão inconcebível, que só o próprio Deus conhece, e mais ninguém. O texto diz, ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Parafraseando, ninguém conhece a Deus, se não Deus. É isso que o texto quer dizer. Isaías 40, 18. A quem, pois, fareis semelhante ao Altíssimo? E com quem o comparareis? Com quem? O que define Deus? Uma montanha? Um sol? Se você vêsse um vídeo aqui, eu não deu tempo para preparar, eu ia colocar aqui o vídeo, dos multiversos. Você conhece o Universo? Você não conhece o Universo? A Via Láctea, as Galáxias, o Sistema Solar, não conhece? Os planetas. Isso é um Universo. Que existem outros Universos, num Multiverso, que para Deus, é um grão de areia. Então você pega, não só o Universo, mas os outros Universos, que estão dentro do Multiverso. E tem uma cadeia de Universos, que aos olhos de Deus, é um grão de areia. Vamos ver um pouco mais da incompreensibilidade de Deus? Deixa eu ver. Vamos ver mais um pouco da incompreensibilidade de Deus? No Salmo 139. Abra comigo lá. Você vai entender. Verso 1º diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos? Esquadrinho meu andar, meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Veja só irmão, como é possível? Olha só, ele sonda, ele conhece, sabe quando assenta, quando levanta. De longe penetra os pensamentos, conhece os pensamentos. Esquadrinha o andar, o deitar, e conhece todos os seus caminhos. Veja o verso 4, você consegue compreender isso. Ainda a palavra não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Como é que pode isso? A palavra nem chegou à língua. Ele nem sabe o que ele vai falar. E Deus já sabe. Como explicar isso? Na oração do Pai Nosso, quando Ele ensina a orar, Ele diz assim, Não presumeis que pelo muito falar sereis ouvidos. Que o vosso Pai já sabe o que necessitais, antes que volopeçais. Como é que Deus pode saber o que eu preciso, se eu nem mesmo pedir? A Bíblia diz que o pensamento não chegou na mente do salmista. Deus já sabe. Jesus disse que eu nem sei o que eu vou orar, que eu vou pedir. Deus já sabe. Com como compreender isso? Eu não processei o pensamento. Eu não sei o que eu vou pensar. Eu não sei o que eu vou pedir. Eu não tenho necessidade da oração que eu nem fiz. Contudo, Deus já sabe o que eu vou pensar. Já sabe o que eu vou pedir. Antes de eu pensar e antes de eu pedir. Isso é incompreensível. Como explicar isso? Como colocar tempo, espaço? Como explicar? É incompreensível a sabedoria de Deus. Veja só o verso 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo do abismo, lá está também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar tua mão e a tua destra me sustentará. Até aí. Irmãos, esse texto... Ah, você não fala da incompressibilidade, você fala da onisciência. Deus está em todo lugar. Não. Se faça a minha cama no Sheol, sepultura, abismo, até no inferno, tu está. Se toma as asas da alva, tu também está. Se for... A ideia não é só onisciência. A ideia da incompressibilidade, o que ele está passando aqui? Tu está nas asas da alva, no Sheol, tu está no norte, sul, leste, oeste, em cima, embaixo, esquerda, direita, ao mesmo tempo, de forma plena. E sem compreensão, como é que alguém pode estar em todo lugar, ao mesmo tempo, e de forma plena. Eu posso estar em todo lugar ao mesmo tempo. Me pica em dez pedaços e fica um pedaço em cada lugar. Deus consegue estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, e de forma plena. Não tem uma parte dele aqui e outra na China. Ele está plenamente aqui e plenamente na China. E plenamente no Japão, e plenamente nos Estados Unidos, e plenamente no sol, na lua. Plenamente, como é que explica isso? Isso é incompreensível. Não dá para atingir uma grandeza, uma sabedoria dessa. Veja só, o salmista ainda prossegue. Olha que coisa bombástica. Veja isso. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará à noite. Verso 12. Até as próprias trevas, não te são escuras. Porque as trevas e a luz para ti, são a mesma coisa. Meu irmão, ele está dizendo que a luz e trevas não tem diferença. As trevas e a luz para ti, são a mesma coisa. Mas como pode ser isso? Não há distinção para Deus de luz e trevas. Trevas e luz para Deus, é a mesma coisa. Isso é incompreensível. É um ser que está tão acima, transcende, tanta nossa existência, que nós não temos condição de conceber duas verdades como essas. Veja só. Olha o 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste o seio da minha mãe. Está falando que Deus participou da gestação de Davi na barriga da mãe. Graças te dou. Porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formou. Davi já está estupefato. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Olha só o 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, teus olhos me viram a substância ainda informe. Ele acompanhou a gestação do feto antes de ossos serem formados. Mas o mais forte, olha lá. A teus olhos, 16. Me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Tudo bem. Nenhum problema. Olha a continuação. Cada um... Todos os meus dias foram escritos em um livro. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Todos os dias do salmista foram escritos em um livro. Sem que nenhum deles ainda existisse. Ele escreveu, ele traçou, ele desenhou, sabia tudo sobre Davi. Antes mesmo de Davi vir a existir. Gente, isso é incompreensível. E ele vai dizer isso, olha o verso 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são teus pensamentos. A ideia é que, que grande, que gigantesco, que colossal é a sua mente. E como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria. Sem jamais chegar ao fim. É incompreensibilidade. Davi está dizendo, eu não tenho condição de mensurar, captar, medir, compreender, entender. A extensão do seu poder, da sua glória. Aí, qual que é o resultado? Verso 6. Tal conhecimento para mim, é maravilhoso demais. É sobremodo elevado. É tão elevado, que eu não posso atingir. Aí Davi foi sábio. Davi confessou a incompreensibilidade. Davi foi discorrendo. Pelo Espírito de Deus. Como é que pode, o Senhor conheceu eu no ventre, quando eu não tinha ossos. O Senhor foi, foi, o Senhor foi me formando célula a célula. O Senhor conhece minhas palavras antes que elas venham à boca. O Senhor escreveu todos os meus dias num livro, antes que eles, antes que eles existissem. O Senhor faz coisas. O Senhor está no mesmo lugar. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Davi, diante, ele teve um vislumbre, um lampejo pelo Espírito. Diante de tamanha, imensidão de conhecimento. Davi se curva. Eu não posso com esse conhecimento. Eu não posso atingir isso aí. Deus, eu vou surtar. Não tem condição da minha mente conceber isso. Irmãos, esse é o nosso Deus. O mesmo Deus de Davi é o seu Deus. Esse Deus cuja imensidão, cuja forma usura, cuja graça, cujo amor, cujo esplendor, cuja ciência, cujo poder, não pode ser alcançado por piolhos como nós. E a nossa reação tem que ser como a de Davi. A incompreensibilidade de Deus. Você quer ver outra coisa? A trindade. Como é que compreende? Deus é um em essência e três em caráter. Como é que ele pode ser um e três na mesma pessoa? Se são três pessoas distintas e um único Deus. Meu irmão, isso é incompreensível. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, na mesma pessoa e ao mesmo tempo são seis, três. É um e três ao mesmo tempo. Como é que pode? Incompreensível. Não tem condição de mensurar isso. Como é que pode, ao mesmo tempo, sustentar o universo e flutuar no ventre de uma virgem? Aquele bebê que estava ali de oito, sete meses, flutuando ali na placenta, sustentava todo o universo com o seu poder, no mesmo momento que era gerado como um homem na barriga. Isso é incompreensível. Como é que Deus, lá no barco, dormindo, cansado, dormindo, governava as ondas e os mares. Como é que pode? É incompreensível. Como é que explica a união hipostática? As duas naturezas de Cristo. 100% Deus, 100% homem, coexistindo na mesma pessoa, sem se misturar. É inexplicável, é imensurável. Não há como explicar. Cristo tem as duas naturezas. Na cruz. Cristo morreu. Cristo não é Deus? Então Deus morreu. Mas Deus não morre. Aquele que tem nele a imortalidade. Ele é imortal. Como é que você explica isso? Quem que morreu? Morreu Jesus. Jesus não é Deus? Então Deus morreu. Mas Deus não morre. Tem como explicar? É incompreensível, meu irmão. É incompreensível. Como é que você explica? Deus do nada cria o cosmos. Do ex nihilo. Como é que se cria alguma coisa a partir do nada? Sem matéria nenhuma. Sem nada. Sem absolutamente nada. Como é que vem a existência, tudo isso aqui, sem nada. Não tem uma fonte, por exemplo, não tem um elemento, sem nada. Deus simplesmente cria a complexidade do cosmos, a partir do nada. Isso é incompreensível. É incompreensível. O Deus incompreensível no Antigo Testamento, o Deus incompreensível no Antigo Testamento, o Deus incompreensível no Antigo Testamento. A revelação de Deus no Antigo Testamento, não coincide exaustivamente com o seu ser. Ela de fato fornece conhecimento verdadeiro e confiável de Deus. Mas não um conhecimento que corresponda exaustivamente ao seu ser. A pedra de Betel, a coluna de nuvem, a coluna de fogo no deserto, o trovão no Monte Sinai, a nuvem do Tabernáculo, a Arca da Aliança, são sinais e provas da sua presença. Mas não o definem completamente. Como disse Jó, em Jó 26,14. E isso tudo é apenas a orla das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? É só um sussurro. Tudo que você vê é um sussurrar, a Arca da Aliança, o Mar Vermelho abrir, o Sinai derreter, tudo. É um sussurro. A criação, tudo isso, são formas de fazer nós compreendermos. Mas não emitem a sua essência na totalidade. A criação é prova da sua existência. Sim, o Sol, o Sol, tudo. Mas isso não é a totalidade. É um sussurro, é as orlas, é o fio da veste, é a beiradinha, é um pedacinho do que pode-se dizer Deus. Embora a Bíblia afirme que Deus habitou no meio do seu povo, Salomão disse, 1 Reis 8,27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus, não podem te conter, quanto mais esta casa que eu tenho edificado. Imagina lá, Salomão, vou fazer uma casa para ele, o templo, coisa bonita. Imagina como é que foi esse templo, imagina o templo, é da de mil nesse do Macedo, que tinha ouro. Olha esse aqui, que está fazendo. Imagina o colosso de templo. De repente ali, ele indo ver as obras, que grande, que tamanho, de repente ele lembra. Nem os céus dos céus cabem a ele. E o que é que esse tijolinho, esse cubículo aqui vai caber? Imagina Salomão, nem os céus dos céus, falando da habitação. Aqui, Salomão tem um lampejo, da revelação divina, dizendo assim, não há como definir o meu tamanho. Não há dimensão que eu caiba. Céus dos céus, fala, eu só dei um nome, a eternidade, um dos jantos está, mas eu não estou ali. A eternidade, os anjos, o serafim, aquilo não me contém. Nem os céus dos céus, nem a imensidão, nem a era da eternidade. Irmão, quando você entrar na eternidade, vai aumentar um pouquinho o seu conhecimento dele. Porque a eternidade é uma esfera que ele vai te colocar, e permitir que você tenha acesso, a alguma coisa do conhecimento, mas a plenitude do conhecimento, nem sem eternidades, é possível alcançar. Porque o dia que você alcançar, você se torna semelhante a ele. Agora, o Deus incompreensível no Novo Testamento. No Novo Testamento, encontramos a mesma combinação. Você vê trechos da incompreensibilidade de Deus. Deus habita na luz inacessível. Segundo 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem em ele, só a imortalidade, e habita na luz inacessível. Sabe o que é luz inacessível? Não tem acesso. Ela habita, não tem acesso. E para onde que a gente vai? A gente vai para o mesmo lugar que ele habita. Não vai? Vai. E o lugar que ele habita, não tem acesso. É inacessível. Inacessível, inalcançável, inatingível. Não tem jeito. Isso, o Novo Testamento. Ninguém viu Deus, nem pode. Mertimote 6,16. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Ninguém pode dizer. Eu vi Deus. Não viu. Ninguém nunca viu Deus. Olha o que Moisés deu. Moisés viu a... Viu a... A orla do manto. Viu as costas. Só isso que ele viu. Ele viu um mato pegando fogo. É o que ele viu. Não viu Deus. Ele não pode ver Deus. É impossível ver Deus. Deus está acima de toda mudança. Tiago 1,17. Toda boa d'ávide, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele está acima do tempo e do espaço. Atos 17,24,25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Esse é o nosso Deus. Conclusão. Não há nome que expresse plenamente seu ser. Nem a definição que o abarque. Ele transcende infinitamente a imagem que fazemos deles. As ideias que temos sobre ele e a linguagem que usamos para nos referir a ele. Ele não é comparável a nenhuma criatura. Todas as nações são consideradas por ele como nada, como um vácuo. Há algum conhecimento, mas não há entendimento completo de Deus. Agostinho expressou como segue. Estamos falando de Deus. Há alguma surpresa se você não compreender? Pois, se você o compreende, não é Deus que você compreende. Alcançar um leve conhecimento de Deus é uma grande bênção. Compreendê-lo, porém, é totalmente impossível. Deus é o único objeto do nosso amor. Precisamente porque ele é o infinito e o incompreendê-lo, porventura, alguém desvendará os mistérios de Deus? Ou penetrará até as perfeições do Todo-Poderoso? Nós não podemos, 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 nós não podemos. O que você acha de servir um Deus assim? Você queria o quê? Você queria um Deus compreensível, fácil, fraco, bobo? Irmão, a grande verdade é que a igreja moderna, baniu dos seus púlpitos, da sua teologia, dos seus cultos, o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, não veste de vermelho, não fala ho-ho, o Deus da Bíblia, você não determina nada para ele, você não manda nele, você não dá tapinha nas costas, o Deus da Bíblia, você se curva, e você adora. Agora, terminando, preste atenção para você não cair no equívoco, a incompreensibilidade de Deus, não significa que não sabemos nada dele, preste atenção, o que eu estou dizendo aqui, é que não é que você não pode conhecer Deus, você pode conhecer, o que você não pode, é compreender. Você conhece uma nave espacial? Claro. Compreende? Não. Conhece o Sol? Claro. Compreende? Não. Conhece o vento? Claro. Compreende? Não. O que mais? Você conhece o cérebro humano? Claro. Compreende como ele funciona? Não. Conhece a energia nuclear? Conhece? É... Conhece. Compreende? Não. Eu posso conhecer Deus? O que eu não posso? É conhecê-lo plenamente. Eu posso conhecê-lo? Não dá para compreender. Não dá para compreender. Veja só. O termo pode ser mal interpretado, pode sugerir que, já que o finito não pode aprender, o infinito, então não podemos saber nada de Deus. Não é isso. Antes, a incomprensibilidade de Deus, significa que o nosso conhecimento, nossa compreensão, é parcial e limitada. A compreensão de Deus, que Deus nos dá através da revelação, é real e útil. Podemos conhecer a Deus, na mesma medida em que Ele escolhe se revelar a nós. O finito pode aprender o infinito, mas o finito jamais poderá abarcar completamente o infinito. Sempre haverá mais de Deus, sempre haverá mais sobre Deus que podemos aprender. Romanos 1,19. Por quanto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou. Ou seja, o que é isso? O que é que nós sabemos de Deus? Só aquilo que Ele permitiu, nós sabemos. Só aquilo que Ele manifestou, e o que Ele manifestou? A oila, a beirada, o cisco, é isso. Tudo que nós sabemos, tudo, tudo que você sabe. Você sabe de Deus? Sei. Conhece Deus? Conheço. Foi apresentado a Ele? Foi. Todas as estruturas? Sim. E o que é isso que nós sabemos dEle? Tudo que de Deus pode se conhecer, Ele manifestou. Só sabemos o que Ele permitiu saber, o que Ele revelou. E o que que Ele revelou? A orla. A beiradinha. O cisco. Mesmo com toda essa grandeza. Esse fulgor, esse negócio estrondoso. Isso, esse negócio estrondoso. É a orla. É a orla. É a mesma coisa você conhecer Einstein, ou Newton, e Ele mostrar para você, dois vezes dois, quatro. Você pode dizer, conheci Newton e Einstein, com dois vezes dois. Quando Ele te sentar com cinco horas e mostrar a teoria da relatividade, você pode dizer, conheceu Einstein. Quem conhece Einstein e Newton, tendo sido apresentado, dois vezes dois, a tabuada, conhece Einstein e Newton. Mas conhece o cochilo, o bocejar, conhece a silhueta dele. Quem conhece tudo que eu e você conhecemos, não é a plenitude do incompreensível. A Bíblia se refere a isso da seguinte maneira, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. A incompreensibilidade. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos. O que Ele revelou. Martinho Lutero, quando se referia aos dois aspectos, oculto e revelado, disse, uma porção do conhecimento divino, permanece oculta à nossa vista. É o Deuteronômio 29. O que está encoberto é só para Deus. Trabalhamos à luz do que Ele nos revelou. Ou seja, aquilo, as coisas reveladas pertencem a nós. A doutrina da incompressibilidade de Deus, não significa que não podemos conhecer nada sobre Deus. Significa que o nosso conhecimento é limitado. Restringido por nossa humanidade. A esse respeito, João Calvino escreveu, usando outra analogia, ele dizia que Deus falava conosco, numa espécie de balbucio. Com os pais se empenha em falar com os filhos, numa linguagem de bebê. Quando se dirige aos seus filhos pequenos. Assim também, Deus para comunicar conosco, míseros mortais, precisa condenser, e falar de maneira que possamos compreender. Ou seja, ele balbucia. Ele não pode falar o idioma dele, nós não conseguimos. Ele não pode se manifestar como ele quer, ele é adulto e nós somos fetos. Então, quando ele comunica, ele balbucia a fatia menos elevada do seu ser. Para que eu e você entendamos. Luiz Berkhoff, disse que, precede sua discussão dos atributos de Deus, com um capítulo sobre a cognoscibilidade de Deus. Mas ele começa o capítulo da seguinte forma, a igreja cristã confessa por um lado, que Deus é incompreensível. Mas também por outro, que ele pode ser conhecido. Ou que conhecê-lo é um requisito absoluto para a salvação. Embora Deus esteja além da nossa plena compreensão e descrição, confessamos ter o conhecimento de Deus. Esse conhecimento é analógico e o dom da revelação. Conhecemos Deus mediante suas obras, e em relação, em sua relação conosco e suas criaturas. Agora eu encerro. Última página. O que o senhor ensinou com esse atributo? Nós estamos em um seminário sobre teontologia. A doutrina do ser de Deus, os atributos. Deixa eu te dizer uma coisa. Não saber nada de Deus, significa saber muito. Não compreender a Deus, é uma estupenda revelação de quem Deus é. Mas como assim? Eu não compreendo, eu não entendo, eu não alcanço. Essa doutrina nos ensina, por exemplo, que Deus não é homem. Essa doutrina nos ensina, que Ele não pensa como homem. Essa doutrina nos ensina, que Ele não tem corpo. Ele é invisível, imaterial, espiritual. Essa doutrina ensina, que Ele não está no tempo. Ele é atemporal. O cronos não o governa. O cronos é uma invenção dele. Significa que Ele não está no espaço. Ele está em espaços e dimensões paralelas, ocultas, elevadas. Que nós não podemos mensurar. Significa que Ele não tem começo. E não tem fim. A incomprensibilidade revela muito de Deus. Significa que Ele não morre. Que Ele não sente medo. Frio, calor ou fome. Autoexistente, autossuficiente, infinito e eterno. Jeremias 9, 23, 24, assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se glorie, glorie nisso. E me entender e me conhecer. Oséias diz, conheçamos e prossegamos em conhecer a Deus. E eu particularmente, pessoalmente, fui impactado por esse atributo. Não porque agora ficou mais difícil eu conhecer. Não. É porque ao saber da incomprensibilidade, Ele se revelou maior do que era para mim. Mais elevado do que era. Mais imenso. E mais digno da minha total reverência, devoção e submissão. Esse atributo revelou a imensidão, a glória. Ele revelou que esse Deus é muitíssimo, mais elevado, fulgurante e poderoso do que nós imaginamos. Novamente, meu irmão, diante desse atributo, temos que exclamar como Davi. Tal conhecimento é para mim maravilhoso. Conhecimento do quê? O conhecimento, do meu não conhecimento. A compreensão, que eu não tenho compreensão. Tal conhecimento, tal grandeza, é tão alta, é tão imensa. Que eu não posso atingir, eu não posso alcançar. Meu Deus do céu, esse é o Deus que você serve. Majestoso. Não é um Deus de quinta, é um Deus de primeira. É uma coisa estupenda. É uma coisa... Irmão, não tem outra coisa a fazer, irmão. Nós temos que beijar esse piso. Nós temos que cair prostrado. Não tem outra coisa. O que eu vou fazer agora? Como é que encerra esse troço? Como é que faz com isso aqui agora? Para onde que vai? O que que faz? Não tem outra coisa a fazer. É igual Moisés, quando ele manifesta a grandeza dele no monte de sinais. A Bíblia, Moisés, próstata e adora. Não tem outra coisa para fazer. Tem que ficar falando tal conhecimento. É maravilhoso. Vamos fazer isso? Vamos nos curvar? Vamos orar agora? Vamos orar? Vamos nos curvar? Oh Senhor, transforma-nos com tal conhecimento, Senhor. Senhor, estamos fartos de palestras, eventos. Queremos a glória do Senhor. Se é só a orla que podemos conhecer, passa com essa orla aqui, Senhor. Estremece os pilares, os alicerces desse local, Senhor. Ah Deus, que tédio é nossa vida. Ah Deus, não aguentamos mais a mesmice, a frigidez, a frieza. Senhor, move, Senhor. Oh Senhor, passa. Quebra nossas rótulas, impossível. Mas nos põe de joelhos. Nos assombra. Com tamanho temor. Nós citamos o que Davi citou, mas queremos sentir o que Davi sentiu. Tal ciência para mim é maravilhosíssima. Tão profunda. Tão elevada. Que eu não posso alcançar, Senhor. Oh Senhor, não podemos alcançar, Senhor. Oh Senhor, mostra o Deus a quem servimos. Deus, perdoa-nos por pecar tanto contra Ti, Senhor. Não só pelo que fazemos, mas pela omissão de um Deus como esse. A quem deveríamos devotar honra, glória, louvor, obediência, dedicação, zelo, afinco. Oh Deus. Como Moisés, Senhor. O que vamos dizer? Vamos prostrar e adorar. Sem força em nós mesmos. Sem suficiência nenhuma, 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 nenhuma. Nenhuma, Senhor. Oh Senhor. Meu irmão, ore. Meu irmão, ore, meu irmão. Você não tem tempo para ir embora, não tem horário. Ore. Meu irmão. Busque Deus. Busque. Quem sabe está te ando, você ou ache. Busque, meu irmão. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso, é necessário seguir três passos. Se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.